Boa tarde, dando continuidade à segunda parte da nossa aula. Nós estávamos falando sobre o risco dos inseticidas. A gente falou ali o que seria uma DL50, como que é calculada essa DL50. Falamos da classificação antiga de toxicidade dos inseticidas, que era baseada exclusivamente na DL50. Falamos da nova classificação toxicológica dos inseticidas, baseada em um índice mundial, com a nova DL50, não somente para toxicidade aguda, para número de indivíduos mortos, mas também para a questão da toxicidade dérmica, e também a toxicidade oral e a toxicidade vias respiratórias. E terminamos aqui com esse último slide, que mostra o número de exposições fatais reportadas com pesticidas nos Estados Unidos. Isso lá em 1991. É um dado que mostra para vocês quais são os principais causas de morte com substâncias químicas. Então, a principal aqui, com 780 casos de mortes registrados naquele ano nos Estados Unidos, foram fármacos, foram medicamentos. Então, muitas dessas causas de morte são os suicídios. As pessoas tomam aqueles remédios controlados, em doses acima da recomendada, e, às vezes, isso pode gerar óbitos. A investigação ali, por exemplo, do Michael Jackson, uma das suspeitas era a distribuição, o consumo de medicamentos calmantes em excesso. Então, só nesse ano de 1991, foram 780 mortes com fármacos. Em relação aos nossos inseticidas e pesticidas, incluindo raticidas, nós tivemos apenas 16 mortes, e boa parte dessas mortes também são relacionadas a suicídios. Principalmente aquele inseticida que a gente chama de chumbinho, que é para controle de ratos. Então, as pessoas usam aquele produto para suicídio. Então, em termos de riscos, toxicidades agudas, relacionadas a inseticida, o número é muito baixo. O que mostra aí para nós é uma mídia, né, que às vezes ela quer empurrar para nós a ideia que inseticidas são venenos de alto risco ao ser humano. Por outro lado, o nível de risco desses produtos é muito baixo, né, principalmente devido a toda a segurança, todas as normas legais que são utilizadas aí, tanto para registro desses produtos, quanto para manuseio desses produtos. Então, esse dado aqui, um outro dado, né, em 2001, agora já no Brasil, de 91 óbitos relacionados a pesticidas naquele ano de 2001, 76 foram suicídios, né, 8 por acidentes, 4 ocupacionais, e 1 por homicídio e 2 por causas ignoradas. Ou seja, é o número de toxicidade, né, que leva à morte no trabalho, ou seja, ocupacional é muito baixo. Foram apenas 4, né, relacionados aí a pesticidas em 2001. E de novo, né, se pegar aqui pesticidas de uso agrícola, foram 2.690 casos, tá? Isso aqui não é de mortes, isso aqui é de entradas em hospitais com toxicidade. Então, não quer dizer que todas essas 2.690 casos aqui, eles avançaram para óbito. Desses aqui, 2.690, apenas 4, eles avançaram para óbito em 2001, tá? Ao longo dos anos, os produtos foram se tornando mais seguros, os testes foram se tornando cada vez mais precisos, né, e a tendência aí que avanço dos anos, esse número 4 aqui, reduza cada vez mais. Então, como eu falei em alguns slides anteriores, o risco dos pesticidas, inseticidas, fungicidas, o maior risco deles é acumulativo. Ou seja, a gente não sabe quantos por cento, por exemplo, de número de cânceres, de doenças causadas por câncer, estão relacionados a esse uso desses produtos, né? Porque quando a pessoa, a causa óbito dessa pessoa é câncer, a gente não sabe se o câncer desenvolveu por um excesso de consumo de produtos com resíduos de agrotóxico, ou por um excesso de alimentação não saudável, um consumo de álcool ou outras drogas, então a gente não tem como relacionar o câncer com os inseticidas, né? Tem poucos trabalhos que mostram isso. Então, mostrando que a percepção pública de risco, nesse estudo aqui de risco de inseticidas, vocês percebam que a gente tem duas colunas aqui, né? Essa primeira coluna aqui fala o nível de risco real, que realmente acontece, e como que ele é visto pelo público de forma geral. Então, nós fizemos aqui um estudo, né? Na Science of Food and Agriculture, lá em 87, mostrando que o nível de risco pelo público, por exemplo, aqui variando de 1 a 30, tá? Foram 30 agentes. Então, um dos primeiros ali vistos pelos públicos foram pesticidas na percepção de universitários, que mostra aí uma falta muito grande de conhecimento, né? Desses universitários, em relação ao real risco desses pesticidas. Talvez, se eles tivessem tido acesso a um número como aquele lá, mostrando que apenas 4 acidentes geraram óbito, né? Ocupacionais no Brasil inteiro, no ano inteiro, em 2001, talvez mudaria um pouco essa percepção. Então, quantas pessoas não morreram com acidentes de motos, né? Acidentes automotores naquele ano de 2001, e somente 4 pessoas morreram ali trabalhando com produtos químicos, né? Em décimo, aqui, tá pesticidas na percepção de mulheres acima de 21 anos, onde tem a questão da gravidez. Então, as grávidas, elas são muito preocupadas, né? Com a questão de consumo de produtos químicos, manuseio. E aqui, pesticidas na percepção de empresários. Ou seja, sempre eles estão acima aqui de 15, né? Desses 30 agentes causais aqui, que mais causam morte, se for pegar a percepção do público, sempre está ali entre os 15 primeiros. E chama atenção nesse dado os universitários, que deveriam, teoricamente, ser os que mais conhecem sobre esses produtos, se eles têm uma visão ali conturbada sobre essa questão dos pesticidas, né? Em termos de nível de risco real, baseado em estatísticas, tudo, o que tem mais risco são os veículos automotores aqui. Então, tá em terceiro, as motocicletas, nadar, aviação em geral, bicicletas, caçar, eletrodomésticos, aviação comercial, microtratores, esquiar, né? Agora, pesticidas, está lá em 27, né? E, por último, estão os areozóis. Então, percebam que existe uma diferença muito grande entre o nível de risco real dos pesticidas e como ele é encarado por toda a sociedade, incluindo universitários, mulheres e empresários. Então, existe uma grande diferença. O risco é muito baixo, mas a nossa percepção é muito alta, tá? Ou seja, os riscos de uso de pesticidas são superestimados pelo público. Por quê? Em compreensão do uso e da importância desses produtos, alguns fatores a gente já colocou na primeira parte da aula de hoje, a publicidade provocada por acidentes e uso indevido, né? Eu lembro quando eu estava no CREA, nós tivemos um acidente em Rio Verde, numa escola onde o avião agrícola, ele sobrevoou aplicando inseticida numa lavoura de milho que ficava próximo a essa escola rural, teve um vento forte, uma deriva, que levou esse produto para o perímetro lá da escola, né? E estava bem no intervalo ali do recreio das crianças, estava brincando no pátio. E eles tomaram um banho ali de inseticida, né? Desses 40 alunos que estavam ali no intervalo, quase 30 alunos foram para o hospital com alergia na pele. Então, aquilo ali causou um reboliço muito grande, teve os órgãos ambientais, a Anvisa, esteve lá fazendo as investigações, teve multa lá para o proprietário da fazenda, para o agrônomo, também teve problema lá com o seu CREA. Então, assim, quando acontece um problema, ele é muito investigado, muito jogado aí na mídia, né? E então acaba que a publicidade aí, ela acaba sendo assim muito exorbitante em relação ao real risco, né? Então, um incidente, depois disso, eu não fiquei sabendo de nenhum acidente parecido, né? A esse é de Rio Verde, mas é claro que a mídia esteve toda lá e toda fazendo essa propaganda em cima desse risco, né? Claro que os meninos receberam atendimento e foram liberados lá pelo hospital, sem maiores danos ali à saúde deles, né? Não teve nenhuma intoxicação mais grave. Ok, então, eu queria deixar para vocês, que vocês possam discutir isso. Mas, professor, o senhor está falando com tanta propriedade que os produtos são seguros, né? Que são várias agentes reguladoras, com a Inavisa, com o Ibama, que é o mapa, né? Que toma conta dessa parte regulatória. Mas como que o senhor tem tanta segurança ao falar que esses produtos são seguros, né? Através desses estudos que são requeridos para avaliação toxicológica desses produtos. Então, antes que qualquer um desses produtos sejam lançados no mercado, eles são testados, né? E os principais testes, eles estão aqui relacionados. Eu vou tentar explicar para vocês. Espero que vocês consigam entender, tá? Então, são utilizados ali animais de laboratório visando a extrapolação para humanos. Então, eu falei na primeira parte da aula que são usados mamíferos, né? Eram usados coelhos, eram usados cachorros, foram proibidos. Ultimamente, eles têm utilizado aqui somente testes em cobaias, né? Nessas cobaias aqui, que são as mais utilizadas, tá ok? Então, a toxicidade, ela é avaliada de forma a curto prazo em animais, então, nesses ratos comundongos. E dérmica, né? Pode ela ser subaguda. Se houver risco de exposição humana não intencional, ou seja, aquelas questões de alergias, né? Na pele, alergia nos olhos. Então, são estudadas a dérmica subaguda. E também utilizadas ali a crônica e subcrônica, né? Ou seja, é testado geralmente em um redor e em um não roedor ali, essa questão da toxicidade crônica e subcrônica. Professor, quais são os estudos realizados? Então, eles estudam a longo prazo a questão da mutagênese, a teratogênese. O que é mutagênese, professor? É aquela questão da mutação, né? Em células. E essa mutação em células, elas podem provocar câncer, né? Então, levar a avançar ali a casos de câncer. A teratogênese é aquela questão relacionada à prole, né? Então, a gente tem ali alguns casos de câncer na prole, ou seja, nos embriões ali das mães que estão grávidas. A reprodução também tem um efeito na geração, né? Alguns indivíduos reduzem a quantidade de indivíduos que são gerados, ou tem problemas ali na formação de embriões, e por aí vai. Também é estudado o metabolismo e excreção. Então, se tem resíduo desses agrotóxicos sendo liberado ali, por exemplo, na urina, nas fezes desses indivíduos, são estudados efeitos neurotóxicos, seja ali a agitação, excesso de agitação desses indivíduos, falta de percepção, de localização, ou às vezes também a própria questão de esses animais ficarem com instintos depressivos, né? Muito acuados, muito recuados, sem se movimentarem, etc. E também são feitas análises de resíduos ali. Esses resíduos podem ser utilizados ali em análise de sangue ou análise ali de tecidos, tá? Então, são os principais estudos relacionados ali à toxicidade de agrotóxicos em cobaias, né? Em ratos. Quais são os parâmetros toxicológicos utilizados nesses estudos? Então, aqui é interessante, né? Eu vou só passar para vocês aqui os principais. Então, são o nível de não efeito, que é o NNE ou NOEL. Essas siglas, elas mudam um pouquinho, né? Esse nível de não efeito é em português, esse NOEL aqui é em inglês, tá? Geralmente, são miligramas de substância por quilo peso. Geralmente, turma, esses estudos, a gente pega as moléculas de pesticidas e adiciona em ração, tá? Então, nós adicionamos ali algumas miligramas dessas substâncias por quilo ali de indivíduos, né? Quanto que eles pesam ali em média. Então, a gente vai aumentando a dose dos produtos na ração e vamos analisando ali aqueles dados anteriores, né? Aquelas toxicidade térmica, toxicidade aguda, subaguda, toxicidade crônica. Então, nós avaliamos esses efeitos nesses camundongos. É interessante que tem um fator de segurança que eu vou explicar pra vocês, que geralmente é a multiplicação por 100 ou por mil. É calculada a ingestão diária aceitável. Quanto que esses camundongos podem se alimentar de resíduos de agrotóxicos sem ter problema nenhum ali, seja disposição dêmica, alguma alergia, seja toxicidade aguda ou morte. Então, limite máximo de resíduos que é calculado. Tem a dieta alimentar baseada aí nesses animais e o período de carência e o intervalo de segurança desses produtos, né? Que é o período que você pode aplicar e você tem que esperar pra colher. Então, vamos falar desses principais parâmetros toxicológicos, como que ele é calculado. Então, aqui nós temos o esquema de estabelecimento do limite máximo de resíduos de pesticida. Então, a primeira fase desses testes, geralmente a gente pegar esse novo produto que está sendo lançado no mercado, a gente calcula a dose que realmente controla as pragas e pega essa dose e aplica na planta, né? Que no caso, a planta de tomate. Então, nós estamos fazendo a pulverização a campo com a dose recomendada do produto no tomate. Depois de feito isso, é claro, tem aqui boas práticas agrícolas, né? Você tem que regular a pressão, regular o tipo de bico, utilizar todos os EPIs nesses testes, tá? Então, esses frutos que receberam ali a pulverização, eles são submetidos aqui a estudos de resíduos, né? Quanto de resíduo de inseticida está presente nesse fruto? Então, nós temos equipamentos específicos com centrífugas que conseguem separar esses ingredientes ativos de inseticida do fruto. E aí a gente faz o que nós chamamos de estudo de resíduo. Esse resíduo, ele geralmente é calculado pela miligrama do ingrediente ativo, o ingrediente ativo é aquele ingrediente que causa a morte do inseto, é por quilo de tomate. Então, resíduo é miligramas do ingrediente ativo por quilo de tomate. É calculado também, na outra mão, né? Na outra via, a dieta usual do brasileiro. Ou seja, quantos quilos de tomate o brasileiro consome por ano ou por dia, tá? Então, é calculado também a dieta usual aí do brasileiro para tomate. E a partir desses dados, é calculado o máximo de ingestão potencial. O que é esse máximo de ingestão potencial? É miligramas de ingrediente ativo, ou seja, do resíduo do inseticida que é aplicado no tomate, por quilo peso de tomate por dia. Então, isso é a quantidade máxima de ingestão que um ser humano faz de resíduos de agrotóxico, desse novo agrotóxico, que está sendo lançado no mercado, tá? Então, é calculado essa que a gente chama de máximo de ingestão potencial. Bom, pegando esse dado, nós começamos a pegar essa máxima ingestão potencial e coloca na ração do camundongo, tá? Então, a gente calcula ali, só que, claro, o camundongo tem um peso bem menor do que o ser humano. A gente faz essa correlação, né? Se para o ser humano deu tantas miligramas por quilo peso, para o camundongo vai ser X, tá? Então, a gente calcula ali e a gente fornece ali a quantidade de ingrediente ativo que o ser humano pode consumir por dia. E aí, nós fazemos as análises, né? A crônica, se tem ou não algum problema de alergia, a subaguda, problemas mais sérios ali, cutâneos, né? E a aguda, então, se tem causa de morte, se tem problemas ali de alergias na pele, mais fracas, ou se tem problemas ali de alergias mais fortes, né? Podem avançar ali até para óbito. Então, é analisado ali, além da morte, né? Que é a crônica dessas camundongos, nós analisamos também se tem algum tipo de alergia na pele, nos olhos, ou inalatório, tá? A partir disso, nós vamos calcular o que a gente chama de nível de não-efeito por dia. O que é o nível de não-efeito por dia, professor? É a quantidade de ingrediente ativo que esses cobaias podem ingerir por dia sem ter nenhum problema, seja ele crônico, subagudo ou agudo, tá? Ou seja, ele pode consumir tantos miligramas daquele novo inseticida que ele não vai ter nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de irritação nos olhos, nenhum tipo de problema cutâneo, por exemplo. Além disso, quando é calculado, por exemplo, vamos supor que dá lá 1.5 miligramas de ingrediente ativo de inseticidas por quilo de cobaias por dia. Além disso, tem um fator de segurança que é multiplicado por 10 ou por 100, né? Ou seja, aquele menor quantidade de ingrediente ativo que gera alguma toxicidade, nós multiplicamos por 100 vezes para tornar o produto bastante seguro, tá? Aí a gente chama de índice, aí nós calculamos o que nós chamamos de índice diário aceitável. É a quantidade de miligramas de ingrediente ativo por quilo peso dia que nós podemos consumir sem ter problema nenhum de toxicidade crônica subagudo ou agudo. Então, para vocês terem a noção, para um produto ser lançado no mercado, ele tem que ser muito seguro, né? Ele é testado ali nas cobaias várias vezes, vai aumentando ali a dose até a gente ter certeza que aquele produto ali, ele não causa nenhum tipo de problema ali para nós seres humanos, tá? Então, se o máximo ingestão potencial ela for maior do que um índice de ingestão aceitável, o pesticida não pode ser usado. Se você consumir ali tanto um quilo de tomate, aquele um quilo de tomate tem tantos miligramas de inseticida e pode causar uma alergia ou pode causar uma irritação nos olhos, mesmo depois de multiplicar aquele fator de segurança por 100, ainda pode causar algum problema de alergia, o produto, o novo produto, ele não pode ser utilizado ali no mercado, tá? Agora, se a máxima ingestão potencial ela for menor que o índice diário aceitável, o limite máximo de resíduo do produto, ele está ok e você pode ali lançar esse produto no mercado. Então, vocês percebam quanto é criterioso esse tipo de ensaio e o quanto ele é importante ali na segurança desses produtos que são lançados no mercado. Então, a gente pode afirmar que esses produtos são bastante seguros para consumo, né? E isso justifica pelos dados que nós temos de mortalidade. Lá em 2001, muitos anos atrás, 20 anos atrás, nós tínhamos apenas 4 mortes ali causadas pela toxicidade agrotóxico ocupacional. Hoje, nós temos aí perto de zero, ou zero em 2021. E os testes cada vez estão mais rigorosos. Tranquilo, pessoal? Posso sair do risco toxicológico e ir para o risco ambiental? Ficou claro para vocês? Nós temos aí nós temos hoje um problema de a gente pensar que os produtos são muito tóxicos. Na verdade, eles não se sentam tóxicos assim, tá? Pelo contrário, eles são muito seguros para uso humano. E pensando no ambiente, será que nós temos uma classificação ambiental? Então, nós falamos de uma classificação toxicológica baseada na DL50 e também nas variantes alidérmicas, respiratórias, dessa toxicidade, que a gente chama de classificação toxicológica. Para risco ambiental, nós temos uma outra classificação baseada no destino ambiental dessas moléculas, tá? Então, utilizado ali parâmetros físicos e químicos desses novos inseticidas. é o que que é analisado nesses produtos. Por exemplo, a capacidade desse produto escorrer no ambiente e atingir ali os mananciais de água, represa, etc. Alguns produtos, eles caem no solo e são neutralizados ali pelos componentes do solo, minerais, orgânicos. Tem outros produtos que não, eles são lavados pela água e pode atingir ali os mananciais. Então, o escorrimento é um fator importante no risco ambiental. A questão da volatilização, então, tem moléculas que elas decompõem, elas volatilizam, elas são liberadas no ar e não causam nenhum tipo de toxicidade. Tem a fiafaleira da decomposição biológica, micro-organismos, alguns inseticidas, eles são decompostos ali para aqueles organismos do solo. Outros são dissolvidos lá na, junto com a, ou absorvidos junto com a argila, eles ligam ou eles são quebrados as ligações desses produtos que deixam de ser tóxicos. Alguns são lixiviados, eu passei para vocês, ou seja, são lavados pela água da chuva ou da irrigação e tem alguns que são decompostos de forma química, né? Então, são os caminhos aí que esses pesticidas, eles tomam. Alguns são translocados ali pela planta, falei para vocês que inseticidas sistêmicos, eles são translocados via chilema e floema na planta, tá? Alguns são volatilizados ali na própria planta, eles podem ser dispersados de forma global por nuvens, por frentes frias, frentes quentes, né? Que são levados para quilômetros e quilômetros de distância, onde eles podem correr chuvas e eles serem depositados aí em locais, às vezes, com mais de trezentos, quatrocentos quilômetros de distância, tá? Pode ser lavado por água de chuva ou lavado ali por irrigação, pode ser decomposto pela luz do sol, tá ok? Ou pode ser fotodecomposto, né? Pela luz do sol. Então, nós temos vários caminhos ali, destinos para esses agrotóxicos, tá? É importante a gente sempre estar monitorando. um termo importante dentro da toxicologia que nós chamamos de ecotoxicologia, que é o estudo da toxicologia em organismos não-alvo e animais silvestres, tá? Então, são estudos ali, por exemplo, sobre artrópitos benéficos. Eu falei para vocês que exemplos de artrópitos benéficos são lá as colêmbulas, né? As colêmbulas, elas são artrópitos que se alimentam na matéria orgânica do solo. Algumas aranhas predadoras são exemplos ali também de artrópitos que são benéficos. Então, alguns inseticidas, além de matar a praga, ela mata esses artrópitos benéficos, tá ok? Outro ponto, a gente tem os efeitos ali sobre micro-organismos do solo, do lodo e por aí vai. Efeitos sobre mamíferos na aplicação desses produtos. Alguns mamíferos podem morrer, né? Como coelhos. efeitos sobre abelhas. Tem vários estudos que mostram que a aplicação indiscriminada de inseticidas podem provocar ali a redução ou a eliminação de enxames de abelhas, tá? Que são importantes ali na polinização e na produção do mel hidroprópolis. Efeitos sobre aves. Então, essas aves que se alimentam aí de milho, de ração, pode pegar ali os produtos, né? Os inseticidas e acumulando ali. Efeitos sobre invertebrados que vivem no solo. Efeitos sobre micro-organismos do solo. Então, que envolve efeitos sobre minhocas, sobre colêmbulas, sobre predadores, parasitóides do solo e sobre outro micro-organismo ali que são importantes, tá? Na água tem os efeitos, são avaliados os efeitos sobre os peixes, efeitos sobre micro-organismos das algas, né? E plantas e efeitos ali sobre invertebrados do meio aquático. Um conceito importante que eu vou passar para vocês é a questão da bioacumulação, tá? O que é bioacumulação? Acho que eu vou ter mais para frente no slide só falando sobre isso. Mas, por exemplo, o teor de inseticidas presentes na planta de milho, no grão de milho, é menor, por exemplo, do que o teor de inseticidas presentes em invertebrados ou em algas, né? Que, por exemplo, é menor do que o teor de inseticidas identificados ali sobre peixes. Então, em peixes, geralmente, a concentração de inseticidas é maior, por exemplo, do que no milho, e é maior do que na alga, porque o peixe se alimenta de várias algas ou plantas, e essa inseticida que está presente ali nas plantas e nas algas, ela vai acumulando ali nos peixes, né? Da mesma forma que se você pegar as águias que pescam ali esses peixes, a tendência é que o teor de inseticidas presentes nessas aves seja maior do que presente no peixe. Aí, esse conceito nós chamamos de bioacumulação, tá? Então, nas cadeias primárias, secundárias e terciárias, a tendência é a concentração dessas moléculas tóxicas irem aumentando ali a cada nível trófico, né? Então, a concentração aqui no milho é menor, na alga é maior do que no milho, no peixe é maior do que na água, na alga, né? E na águia é maior do que no peixe. Tudo isso a gente chamava de, nós chamamos de bioacumulação, ok? Outro conceito importantíssimo dentro da toxicologia é a questão do período de carência, tá? O que é esse período de carência? Nós ouvimos muito aí nas fazendas, com os engenheiros agrônomos, eles falarem sobre o período de carência. Então, é o tempo decorrido ali entre a última aplicação desse produto, desse tratamento de ceticida e a colheita ou coleta, né? Dos nossos frutos, dos nossos grãos. Então, existe ali na embalagem toda a bula do produto químico, se vocês pegarem e lerem essa bula, eu sempre trago umas 5, 6 bulas para vocês encontrarem o período de carência de cada produto, mas vocês podem fazer esse exercício em casa, lá tem a data, né? Que vocês podem fazer a última aplicação. Então, eu só apliquei lá, por exemplo, um produto na laranja e está falando que o período de carência é 7 dias, eu só posso colher a laranja depois de 7 dias, tá? Se eu colher antes e, por exemplo, alguém se intoxicar com aquela laranja ou o Ministério da Cultura Pecuária e Abastecimento pegar uma amostra daquela laranja, fizer um teste toxicológico e perceber que os níveis de ingrediente ativo daquela substância, daquele inseticido que você aplicou por último estão acima dos permitidos, isso pode gerar uma multa ou uma cassação do seu creio, tá? Isso a gente chama de período de carência, deve ser respeitado e é muito perigoso você não respeitar esse período de carência. Se estendido, favorece a degradação do inseticida, normalmente minimiza o risco. Então, quanto mais dias após a aplicação, o resíduo de agrotóxico presente naquele fruto ou naquela folha em miligramas por quilo de fruto ou por quilo de folha, por exemplo, ele tende a reduzir, tá? Aqui é um resíduo do malation em casca de laranja. Percebam que nos primeiros dias esse resíduo ele fica ali acima de 4, chegando quase a 5 e com 20 dias ali a tendência é redução ali para menos de 0.2, tá? Ou 0.1. Ou seja, você sai lá da concentração de 4.5 para 0.1, mostrando ali que a degradação desse malation na casca de laranja é muito alta, tá ok? A degradação de pesticidas é importante vocês lembrarem que ela sempre inicia-se tão logo sejam sintetizados e purificados, então, a partir do momento que você aplicou esse produto lá no campo, ele já tá degradando desde lá da fabricação. Então, você produziu aquele inseticida, purificou aquele produto, aquele ingrediente ativo. Antes mesmo de você colocar ele dentro da embalagem, ele já tá degradando. Não quer dizer que ele vai degradar somente depois que você faz a aplicação a campo. Tanto é, turma, que se você compra um inseticida que tá com a data de validade vencido, às vezes ele já foi degradado ali dentro do próprio vidro, né? Por mais que ele esteja protegido ali, é na hora que você aplica ele no campo, ele não funciona direito. Por quê? A data de validade dele já está vencida. Então, aquele produto ali, ele já não tem mais efeito naqueles insetos, tá? Então, fique bem atento à data de validade dos produtos químicos. Não compre produtos vencidos. Isso vale pra fármacos, tá? E também vale pra inseticidas, fungicidas e herbicidas. Então, às vezes as empresas fazem promoção que o produto apresse próximo do vencimento, tudo bem, você pode até comprar, mas depois do vencimento, tome cuidado, você pode aplicar aquele produto a campo e aquele produto ele não controlar o inseto prago por ele estar vencido, tá ok? E a classificação ambiental ou de potencial e periculosidade ambiental é diferente da classificação toxicológica, tá? A classificação toxicológica ela baseia-se no risco para o aplicador e para quem manuseia aquele produto químico, enquanto que a classificação de periculosidade ambiental ela vai basear no risco que tem para o meio ambiente. Alguns fatores são importantes na hora de determinar esse potencial de periculosidade ambiental, a questão da bioacumulação que eu expliquei para vocês, né, entre os níveis tróficos esse produto ele vai se bioacumulando, a questão da persistência daquele produto no ambiente, quanto tempo fica aquele resíduo de produto no meio ambiente, então as moléculas que são rapidamente degradadas por micro-organismos do solo ou se ligam rapidamente ao solo e são neutralizadas, outras ficam ali por vários dezenas de anos ou centenas de anos, tá? Então essa persistência é bastante importante na classificação quanto à periculosidade ambiental. Outra questão é o transporte, então geralmente produtos altamente perigosos e extremamente perigosos eles são de alto risco também no transporte, imagina vocês se um caminhão daquele tomba, né, em cima de uma ponte ou é próximo ao manancial de rio. É o quanto que de risco não vai ter daquele produto é matar peixes ou contaminar ali o meio ambiente. A toxicidade, acabei de falar para vocês, então produtos tajas vermelhas, eles tendem a ter uma toxicidade maior e por tabela eles também costumam ter uma maior periculosidade ambiental porque eles são muito tóxicos, então eles fazem mal para o homem, mas também faz mal para o meio ambiente, tá? Aqueles produtos que tem um alto potencial mutagênico, tetratrogênico e carcinogênico também são produtos com alta periculosidade ambiental, tá? Então são esses fatores aqui que dão essa classificação de 1 a 4 de periculosidade ambiental, sendo um produto altamente perigoso, então esse produto altamente perigoso geralmente ele tem um potencial de bioacumulação grande, ele tem uma alta persistência no ambiente, é difícil de ser transportado com segurança, tem uma alta toxicidade e tem um alto potencial mutagênico, teratogênico e carcinogênico, ok? Bom, vista essa parte de toxicidade, vamos entrar na segunda e última parte da aula que fala sobre a formulação de inseticidas, né? Ainda tem a classificação, tá? Então essa segunda parte. O que é a formulação de inseticida? formular é tornar o produto na forma mais adequada para uso, tá? Então pode ser ali através de spray, aqui um spray caseiro, para pulverizar, por exemplo, hortaliças, e pode ser na forma de sachês, né? Esses sachês podem ser dissolvidos em água, podem ser liberados para liberação de gases, etc. Então formular é tornar o produto na forma mais adequada para uso. Então se for uso caseiro, se é uso em grande escala, então, por exemplo, isso aqui não é utilizado, por exemplo, para controlar a cerveja e soja, né? Imagina você com uma embalagem dessa para controlar ali mil hectares de soja. Então isso aqui é para controle caseiro, né? A composição de um produto formulado, ele é formado pelo ingrediente ativo. O que é o ingrediente ativo, professor? O que você está falando toda hora? É a substância que confere a eficácia no produto formulado. No caso do inseticida, seria a substância que causa a morte do inseto praga, tá? Esse é o ingrediente ativo. Além do ingrediente ativo, nós temos outros materiais, são chamados materiais inertes, que são substâncias não reativas com os demais componentes da mistura, tá? Ele não reage ali com o ingrediente ativo, mas eles são importantes ali na formulação desse inseticida. E os adjuvantes, que são substâncias que melhoram o desempenho dos produtos. Geralmente, adjuvantes melhoram o espalhamento dos produtos. Então, a água, ela tem aquela capacidade de formar gotas pelas pontes de hidrogênio que ela forma na superfície, é o que torna ali a água navegável, né? E consegue ali as pessoas caminharem ali ou surfarem em cima da água. Esses adjuvantes, eles quebram essa tensão superficial da água e evitam que formam gotas nas folhas, né? Então, melhora a distribuição dos produtos nas folhas. Melhorando a distribuição, melhora a penetração desse produto na planta mãe e facilita ali esse tempo também, tá reduzindo o tempo ali de controle. Então, os adjuvantes, eles provocam ali o espalhamento. Às vezes, tem adjuvantes que tem o efeito de penetração dentro da folha, então facilita a penetração do produto químico ali dentro da folha, tá? Esses são adjuvantes. Então, o inseticida, ele é formado por ingrediente ativo, materiais inertes, que pode ser água, pode ser argila, pode ser uma outra substância que facilita ali a distribuição desse produto com água, por exemplo. E tem os adjuvantes, né? Que são produtos ali utilizados para o espalhamento da cauda, a quebra da tensão superficial da água e também ali para melhorar a penetração desses produtos nas folhas e frutos, tá? Então, ingrediente ativo, inertes adjuvantes. Ah, professor, por que eu tenho que misturar esses ingredientes ativos com material inerte e com adjuvante? Se o que controla mesmo é o ingrediente ativo, tá? A gente vai dar aqui algumas explicações para vocês. A primeiro motivo é, geralmente, nós aplicamos pequena quantidade por unidade de superfície, grama ou miligrama. Então, se a gente utiliza ali mil litros de inseticida, cem litros de inseticida por hectare, ou um litro de inseticida por hectare, ou meio litro de inseticida por hectare. Imagina você distribuir meio litro de inseticida por hectare. É quase impossível, né? Uma quantidade muito pequena para você distribuir no campo de futebol. Aí, o que você faz? Você adiciona ali os materiais inertes e adiciona água, né? Para aumentar ali o volume, para você conseguir uma melhor distribuição ali naquele um hectare. muitos desses ingredientes estativos, eles são insolúveis ou de baixa solubilidade em água. Então, quando você pega aquele produto e dissolve em água, você pega um pedaço de toque, fica ali agitando, 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 na hora que você percebe, ele está todo depositado no fundo, né? Ele não diluiu na água. Então, a formulação com adjuvantes, com materiais inertes, facilita a dissolubilidade desse ingrediente ativo em água, tá? Haja vista que o grande volume do inseticida é água. A concentração do ingrediente ativo, então, ela varia de 10 a 800 gramas por quilo ou gramas por litro, né? Do produto. Então, a concentração do ingrediente ativo é uma concentração muito baixa. É fácil dosagem, então, quando o produto está misturado ali com água, né? Em vez de um litro, um litro e meio por hectare, você vai usar 200 litros ali por hectare, tá? Então, já facilita bastante, esquece esse ML, facilita bastante a distribuição ali no campo. Torná-lo mais seguro durante o manuseio. Então, com certeza, né? O produto, quando ele está concentrado, ou seja, quando ele está dentro da embalagem original dele, vamos supor que isso aqui seja uma embalagem de um inseticida, né? De um litro e meio. Então, o produto que vem aqui dentro é um produto muito concentrado. Então, a hora que você tem que tomar mais cuidado para não se intoxicar, é na hora que você vai furar aquele inseticida e você vai jogar ele dentro de um medidor, por exemplo, um becker, um LMI, ou dentro de uma seringa, que você vai sugar para você poder manejar aquele inseticida. Então, ele está concentrado aqui dentro. depois que você dilui ele em 200 litros de água, ele continua tóxico, mas a concentração dele é bem menor. Então, ele se torna mais seguro para você fazer a aplicação a campo, né? É o que está mostrando aqui nessa figura. Esse produto aqui, concentrado, ele é muito tóxico, tá? Toma muito cuidado, pessoal, quando vocês forem manejar a campo. Nessa fase aqui, sempre utilizar essas luvas, né? De preferência, essas luvas verdes, neoprêmio, que protege aí contra um inseticida, tá? Usar ali sua perneira, usar a sua perneira ali com plástico, geralmente ali a bota para dentro, a bota impermeável para dentro ali da perneira, que se respingar ou vazar, não cai dentro do seu pé. Então, a gente vai falar que tem toda uma forma de colocar o EPI de forma segura, tá? Mas cuidado, depois que você coloca aqui dentro, dilui em água, ele continua tóxico, só que a toxicidade dele vai ser muito menor, tá? Então, uma das funções ali é torná-lo mais seguro durante o manuseio. Torná-lo mais eficaz, proporcionar mais estabilidade ao ingrediente ativo, ou seja, a estabilidade ali dentro da molécula permite que aquele produto, aquele ingrediente ativo, ele esteja ativo mais dias, né? Controlando os insetos. Então, aquele produto que faz ali o espalhamento, o adjuvante, o espalhante adesivo, que quebra a tensão superficial da água, ele vai melhorar ali a estabilidade desse inseticida e vai melhorar ali também o período de carência desse produto, né? Possibilita a mistura de dois ou mais ingredientes ativos, ou seja, geralmente os inseticidas, eles têm dois ou três ingredientes ativos, então, essa formulação com essas substâncias, materiais inertes, mais água, né? vai trazer para vocês uma maior segurança na hora de diluir ali dois ou três ingredientes ativos em uma única calda. Como que é vendido esses produtos, esses inseticidas, tá? Então, a gente tem formulações que são para pronto uso, pode ser ali um pó seco, tá? Um pó granulado, então, no caso ali, por exemplo, a gente tem formicidas como o furadã, que são pós granulados que você joga ali na carreira das formigas saúvas, elas vão nas horas, nas primeiras horas da manhã, quando ele está nublado, nas últimas horas do dia, ou em dias chuvosos, elas vão carregar esse granulado para o formigueiro e ali vai liberar gases que vão matar ali o formigueiro, tá? Então, é ali um exemplo de granulado que é o furadã. Nós temos, além desse, nós temos soluções concentradas e outros tipos ali de pronto uso, tá? Então, a gente tem sachês, nós temos ali comprimidos, né, às vezes de gastoxin, que são utilizados, dentre outros, tá? Todos esses produtos nós chamamos de pronto uso. Pós seco aqui e a formicida, né, que vai dentro desse mata-formiga aqui, dentro dessa bomba, né, que é aplicada a campo. E o furadã ali é o granulado, ok? Além disso, nós temos o que nós chamamos de pré-mistura. O que que são pré-misturas? Pré-de-antes, mistura. São alguns produtos que nós utilizamos em mistura com água, tá? Basicamente com água ou com outros produtos. Então, pode ser um pó molhável que você adiciona em água, pode ser um pó solúvel. Qual a diferença de molhável e solúvel? O molhável ele não dilui, tá? Tem problemas seríssimos ali com entopimento de bicos, é uma tecnologia que você tem que estar sempre em constante agitamento, né? No tanque. O pó solúvel já reduziu bastante esse problema porque o pó solúvel ele dilui em água, tá? Ele forma ali tipo aqueles sucos que você compra pra fazer suco em casa, caseiro, é um pó solúvel. Você dilui ali um litro, um litro e meio de água e você percebe ali que ele ficou solúvel ali na água, tá? Então, os ceticidas pó solúvel ele dilui ali na água e os pó molháveis não, ele só fica ali em concentração ali em suspensão com a água, tá ok? Além disso, nós temos o concentrado emocionável. Professor, o que é um concentrado emocionável, tá? Concentrado emocionável é como se fosse ali um condicionador, tá? Ou um shampoo mais grosso. Então, vocês pegam um concentrado emocionável, dilui ele em água, ele é muito mais fácil de diluição do que um pó solúvel, tá? Então, ele dilui de forma mais fácil. A suspensão concentrada, ela fica ali em suspensão na substância, né? Mas ele também consegue diluir e outras, tá? Então, esses são os principais formulações em pré-mistura que você tem que diluir em água e aqui as principais para pronto uso que você não precisa ali diluir em água, tá? Outros tipos de formulação encontrados no mercado, nós falamos ali dos comprimidos, das pastilhas e dos tablets, que são ali os casos dos gastroxin. Esses produtos aqui, eles são utilizados debaixo de uma lona preta para fazer o expurgo, para controlar caruncho, traça, que são pragas de grãos armazenados. Nós vamos ter uma aula, se tiver tempo, tá? Sobre o controle de pragas de grãos armazenados. Se não, depois eu dou uma palestra para vocês sobre essa parte de manejo integrado de pragas de grãos armazenados. Nós temos ali o pincelamento, algumas coleobrocas, por exemplo, de árvores, por exemplo, de palmeiras, de coco. Nós utilizamos ali o controle dessas coleobrocas com o pincelamento ali de substâncias químicas nesses caules atacados por esses insetos pragas. Nós temos tratamento de semente, né, Júlia? A Júlia conhece bem, ela me ajudou ali no tratamento de semente, foi o tema da iniciação científica dela. A dela não, foi do João, né? O João, ele utilizou ali o tratamento de sementes em milho pra controlar a cigarrinha, né? Eu, a Júlia, fomos lá, avaliamos, contamos cigarrinha pra ver se a semente ela tava ou não controlando ali aqueles insetos, tá? Então, o tratamento de semente é outro tipo de formulação. E os aerosóis? Então, aerosóis podem ser utilizados ali desde a aplicação em flores caseiras, em plantas ornamentais, como pode ser utilizado também no caso pra controle doméstico de pragas, né? No caso ali de pernilongos, por exemplo, nós temos aquelas sprays, né? Que são utilizadas ali no quarto pra controle de pernilongos. Então, são outros tipos de formulações que não são tão comuns, mas também são importantes. Dentro dessas de pronto uso, Trazendo mais algumas características, boa parte delas eu falei, a questão do pó seco e do polvilho fino, que é utilizado aqui principalmente em bombas, né? Às vezes é utilizado na fruticultura também, aquelas fumaças, aqueles nevoeiros, é quase o fumacê também, que é utilizado ali com mosquito da dengue, né? Pragas urbanas. Então, são pó seco e polvilho fino, tá? Ele restringe ao controle de formigas e de insetos de grãos armazenados. Então, basicamente, é pra controlar esses dois grupos de pragas. Ter uma alta exposição do aplicador e derivas acentuadas. Quem participou aí da primeira parte da aula, o João participou, eu relatei ali o problema que teve de intoxicação do meu pai no dia que ele foi controlar formigas cortadeiras, formigas saúvas, com essa bomba aqui de inseticida, né? Ele ficou o dia inteiro sem máscara, no final do dia ele passou mal, teve calafrios, teve que ser internado, teve que tomar ali medicamento pra reduzir ali a taxa de intoxicação. Então, quase que meu pai entra naquele número 4 lá, né? De 2001, mas graças a Deus, Deus livrou ele 10. Exposição do aplicador à deriva acentuadas, então, a pessoa que tá ali no campo, né? Às vezes muda o vento e vem aquele monte de pó seco em cima de você. Distribuição heterogênea na área, produto é disperso por uma fonte de ar, então é bastante complicado, né? Quando você aplica isso aqui no campo, pra onde que vai esse produto aqui? Vai lá pro buraco da formiga. Então, ele fica concentrado ali por vários anos naquele buraco ali. Então, não é distribuído de forma homogênea, né? Como um inseticida que é um concentrado emocionado, por exemplo. É difícil calibrar esses equipamentos. O que é que calibrar? É você jogar uma quantidade certa por metro, tá? Então, nesse caso aqui é bastante difícil de calibrar esses produtos. Então, a técnica de aplicação polvilhamento, aqui eu trouxe pra vocês um controle de mosquito nos Estados Unidos com DDT, isso lá durante a Segunda Guerra Mundial. Olha lá o EPI do cara, tudo. Nada, né? Ele não tá com máscara, não tá com chapéu, não tá com boné árabe, não tá com uva. Olha o quanto de resíduo que esse aplicador ele tá tomando aqui. Ele morreu nesse dia aqui? Não. Geralmente é acumulativo, né? Como eu expliquei pra vocês na primeira aula. Às vezes ele vai trabalhar aqui um, dois anos nessa situação até chegar um dia ali e vai descobrir um câncer, ele vai descobrir alguma doença que é claro que tá associada a essa exposição alta. Ele pode ter uma toxicidade aguda aqui e morrer? Pode, tá? A chance é baixa, mas pode ocorrer. As partículas, elas possuem menos do que 30 micrômetros, são partículas muito leves que podem ser facilmente dispersadas pelo ar. Então, você tá aplicando aqui nessas plantas aqui, mas tá indo aonde? Tá indo quilômetros de distância aqui, intoxicando aqui todo o ambiente, tá? A concentração ingrediente ativo, inertes moídos juntos em moinhos especiais, então toda essa fumaça aqui não é só DDT, tá? É só ingrediente ativo que eu vou explicar pra vocês na frente. É o DDT mais ali, às vezes farinha ou uma outra pojo que é misturado junto, que a gente chama ali, que eu mostrei pra vocês, né? Que é o ingrediente ativo, mais os materiais inertes, mais qual que é o terceiro lá, pessoal? Ingrediente ativo, material inerte e o terceiro? Vocês lembram? Não. Então, vamos voltar aqui? Cuidado, turma. Ó, adjuvantes. Qual que é a função dos adjuvantes que eu expliquei pra vocês? Facilitar ali a distribuição, né? No caso ali, por exemplo, quebrar a tensão superficial da água, tá ok? Nesse caso aqui, o adjuvante, ele pode ser algum produto ali que reduz essa deriva, tá? Às vezes ali, um pó de prata, é um material mais pesado que evita ali, por exemplo, que esse produto, ele vire uma fumaça, assim, então, disperse, tá ok? Então, sempre lendo. A formulação do inseticida. Foi uma pergunta minha na entrevista do DuPont. Como é que é formulado o inseticida, Jardel? Aí, quando eu falei que é o ingrediente ativo, que é a substância que mata o inseto, mais o material inerte, que é o material ali que aumenta ali a quantidade do produto, pode ser uma farinha, pode ser água, pode ser um outro produto, e o adjuvante, né? Que quebra a tensão superficial da água e facilita a penetração desse produto. Então, eu acertei a resposta, né? Uma resposta que na época eu acertei. isso no caso, o material inerte, o senhor está falando do produto de mercado mesmo ou do produto da forma com que ele vem da indústria ou ele já preparado? Boa pergunta, tá, João? É o produto que vem da indústria. Então, aquele vidro branco lá do inseticida, dentro dele tem o ingrediente ativo que vai matar o inseto, tem o material inerte que pode ser ali, por exemplo, uma substância misturada com água, algum material ali ou farinha. Daí a gente não fala solvente porque tem os que não são líquidos, né? Que não falam ou falam material inerte. É um solvente, por exemplo, é um material inerte, tá? Por exemplo. E o adjuvante que melhora ali, quebra a tensão superficial. Agora é claro, tá, João? Que existe solventes que você aplica na hora de preparar a calda. Aham. E adjuvantes também, né? É, aí eu vou falar num outro momento, tá? Tem adjuvantes, tem óleo mineral, aí nós temos também lá na hora de preparar a calda, corretor de pH, né, que é usado em água quando ela é muito alcalina ou muito ácida. Então a gente utiliza ali corretores de pH. Isso aí é na hora da tecnologia de aplicação, tá? Aqui a gente está falando só da formulação dos produtos que vem da indústria. essa parte aí de solvente, de outros adjuvantes, de óleo mineral, essa parte aí de corretor de pH, a gente fala lá na tecnologia de aplicação, que é a última aula nossa, tá? Mas boa pergunta, confunde mesmo, tá? Aqui um exemplo, né, do controle de saúde em eucalipto no Brasil. Então isso aqui é uma forma de controle, vocês vão ver lá em controle cultural, que é uma outra forma de controle de saúde é colocar ali uma latinha ou uma embalagem plástica no pé do eucalipto para que a formiga não consiga subir, tá? Então também é utilizado ali os formicidas que eu mostrei na foto anterior e também é utilizado aí essa distribuição aí de pó seco, tá? O polvilho fino. Olha, turma, a dificuldade, um trator antigo sem cabine, então a exposição alta que esse aplicador ele está tendo, né? É claro que aqui o vento está para a direita, mas quando vem um vento de cima a tendência é ele tomar um banho ali se ele tivesse em EPI, a exposição desse aplicador é muito alta. E geralmente pó seco e polvilho fino não são tão utilizados mais, tá? A maioria desses produtos eram utilizados lá no início em 1948 como DDT para controlar ali inseticidas e insetos e outras pragas como piolho, tá? Então antigamente controlava muito piolho com aplicação de DDT. Olha que beleza, turma. Antigamente não tinha esses testes toxicológicos, né? Então você imagina, você ia lá para controlar piolho, o pessoal pegava essa máquina aqui e te dava um banho de DDT. Você saia de lá sem piolho, mas também quase sem a cabeça, né? Na época ninguém imaginava que era tão tóxico o DDT. Então tinha até slogans, né? O criador desse DDT que foi o Paul Miller, ele ganhou o prêmio Nobel de Química em 1948, tá? E um slogan aqui em DDT is good for me e for you, né? Então DDT é bom para mim e para você também. Então, era utilizado ali para controle de piolho, que era um transmissor da doença fito. Foi importante nesse momento, né? Da história, mas depois percebeu-se que esse DDT tinha problemas de resistência, ele controlava muitos insetos pragas, mas depois já não controlava tão bem, como eu mostrei lá na aula de MIP para vocês, os insetos se tornaram resistentes ao DDT e também descobriu ali que ele era muito tóxico ao ser humano, né? Então foi proibido o seu uso. Aí surgiu outras, né? Outras substâncias mais seguras. Hoje a gente tem fármacos para controle de piolho que não são tóxicos, né? Na minha época, lá em 1981, quando eu nasci em 1980, eu tenho 40 anos, a nossa mãe comprava uma latinha, se eu perguntar para a mãe de vocês aí ou para os avós, o pessoal chamava neocid, né? Era uma latinha com pó que o pessoal aplicava na cabeça da gente, espalhava e mandava a gente ficar no sol quente, no meio dia, né? Aí você só via os piolhos pulando, saindo do cabelo da gente, aquela coceira, e se você coçasse, você tomava uma varada na bunda ainda, bem fino, né? Porque não podia coçar porque senão tirava o produto. Então era um sofrimento. Depois você pergunta para as suas mães aí que elas devem lembrar, tá? Mãe ou pai. Então foi avançando, né? Então hoje praticamente não existe mais esses produtos à base de pó seco e de polvilho, tá? Os granulados são classificados ali com granulados partículas de 600 a 5 mil micrômetros, granulado fino, o microgranulado são partículas de 150 a 600 micrômetros e granulado encapsulado, né? Que é a liberação controlada bastante utilizada. Hoje eu vou mostrar para vocês. Como que é feita essa confecção dos grânulos, né? Então no interior do produto geralmente nós temos ali silicatos, nós temos argila, gesso, resíduos vegetais, plásticos, etc. que são materiais inertes. Então lá no interior a gente tem do grânulo a gente tem o material inerte. Do lado desse grânulo de amarelo aqui nós temos o ingrediente ativo, né? Ele está absorvido ali na farinha ou no amido. Então está absorvido ali, aqui nessa parte. E por fora nós temos o que nós chamamos de agente adjuvante, agente fluidez. Geralmente é uma substância bastante colorida, brilhosa, lisa, né? Que facilita ali o caimento na hora da aplicação ali, seja numa matraca, seja num pulverizador. Então aqui já teve um avanço, né? Em relação ao pó seco. O grânulo já é um avanço em relação ao polvilho e o pó seco, tá? As características desses grânulos, todas as partículas vinculam o ingrediente ativo, maior exatidão na aplicação, então você consegue regular mais o equipamento, não tem tanta deriva, né? A calibração desses equipamentos é muito mais fácil, a deriva é menor e a concentração de ingrediente ativo ela é menor do que 10%. Então é uma concentração bem baixa, então a gente consegue fazer uma distribuição melhor, tá? Os granulados, a dosagem é calculada em função da área, é a quantidade em quilos por hectare ou às vezes por comprimento, né? A quantidade de substância que cai no metro de suco, por exemplo, ou às vezes por cova, né? A quantidade de produto que eu vou ter que jogar numa cova ou numa planta de laranja ali ou de mamão, por exemplo, tá? Então dessa forma que é calculada a dosagem dos granulados. Então geralmente ele utiliza ali equipamentos, né? Uma matraca, por exemplo. Então aqui é comum às vezes a gente ter uma matraca dessa que tem um para milho e outro para inseticida, tá? Ou às vezes nesse formato aqui também com esse tanque. Então nós temos o depósito, o dosador, geralmente pode ser a boca da matraca ali, você pode regular a abertura, fechamento, e o sistema condutor que faz a condução ali entre o depósito e a boca da matraca, né? Ou esse cano aqui, tá? Que são exemplos ali de dosadores de granulados. Outro exemplo, né? De dosador de granulados são esses equipamentos que são montados, né? Na traseira de tratores, onde tem ali os depósitos desses produtos, desses granulados, né? Que você consegue também regular. Então equipamentos, aplicadores de grânulos montados em tratores, os grânulos são transportados lateralmente através de uma rosca sem fim. Então ele cai aqui dessa caixa, desse depósito, pela rosca sem fim, ele é jogado ali na boca, né? E distribuído, tá? A capacidade operacional desses tratores, geralmente, eles fazem 4 a 9 hectares apenas por dia, tá? Muito utilizado ali em pomares, tá ok? Para diluição em água, são os produtos mais modernos, são os mais utilizados, né? O poma molhável é uma substância sólida aplicada sobre a forma de suspensão após a dispersão em água. Então, geralmente, para poma molhável, a gente percebe ali, depois que seca a água, fica ali a mancha branca, tá? Isso aqui é muito comum em mancozebe, que é um fungicida, após a aplicação no milho, fica todo manchado ali com resíduo desse pesticida nas folhas, tá? Então, o poma molhável, ele deixa essa mancha branca aqui nas folhas. Então, ele tem um custo baixo, tá? Mais comum entre os fungicidas, eu falei isso aí com o mancozebe, deixa resíduos visíveis sobre as superfícies tratadas, que eu mostrei aqui para vocês, essa mancha branca, geralmente, quando você está na lavoura, você percebe aquela mancha branca após a aplicação, ó, isso aqui é poma molhável, tá? Geralmente, um fungicida. Aí, seu chefe vai olhar para você e vai dizer, nossa, o cara realmente estudou bastante, né? Ele já sabe ali, só bater o olho ali e já sabe que é um poma molhável. Partículas promovem desgaste das peças, então, vocês vão perceber que, às vezes, entope, né, o componente, ele vai, o bico ali que jogava um volume de cauda de 100 litros por hectare, à medida que vai passando o tempo, ele vai aumentando, né, vai abrindo ali o bico, então, causa esse desgaste ali, é o entopimento desses filtros, né? Então, sempre tem a necessidade de agitação constante, evitando ali que esse produto decante no fundo do pulverizador ou forme ali floculações de partículas no tanque, tá? Também é uma molécula antiga, tá? Hoje, pouco vista no mercado por molhável. Agora, essas aqui são as mais modernas, O pó solúvel é uma formulação sólida destinada à diluição em água e, posterior, à aplicação via líquido, tá? Então, ali você mistura como se fosse um suco, né, que eu falei para vocês, lá de pozinho na água e depois você faz a aplicação dessa substância na planta. São formulações também pouco comum, né, resulta em uma solução verdadeira, que é uma solução verdadeira, a gente tem ali somente, né, uma substância que é a água misturada com esse pó, diferente do pó seco, né, e também desse pó molhável, que fica o pó e a água separado, ali não, ali é uma substância só, tá? A gente chama solução verdadeira lá na química. Não há necessidade de agitação constante, depois que diluiu, você não precisa ter um agitador ali como no pó molhável, então o pó solúvel ele já é uma molécula um pouco mais moderna. A suspensão concentrada, que eu falei para vocês, né, que ela é líquida, a suspensão estável do veículo ativo num veículo líquido para aplicação após a dilução. Então a suspensão concentrada, né, como se fosse um shampoo ali, você dilui em água. É conhecida por Frau Weibel, que solucionou alguns problemas em relação com o molhável, como ali o entupimento de bico, o desgaste do bico, tá, entupimento de filtro, então com essa suspensão concentrada é comum. É muito comum lá nos produtos, pessoal, você pegar lá, por exemplo, diuron SC. Aí a pessoa que não está acostumada com esse termo, o agrônomo que formou, que não existiu a aula do Jardel, aí ele vê um SC na embalagem, o que é esse SC aqui? Por que alguns produtos estavam para 4 SC, diuron, CE? Então o SC é solução concentrada, o CE é concentrada emocionada, tá? Então fica atento, a suspensão concentrada, ela é líquida, tá? É diferente da próxima que a gente vai ver, que é o concentrado emocionável, a solução concentrada ela é líquida, o concentrado emocionável é uma emulsão, é tipo um condicionador, ele é mais grosso, né? É aquela, a gente chama de concentrado emocionável. Então a substância, a suspensão concentrada já é bastante usada, tá? Em moléculas novas, em produtos novos. Concentrado emocionável, a formulação líquida homogêna é na forma de emulsão. Então lembra o condicionador, tá? Então ele é bastante grosso, tá? A estabilidade da emulsão é muito melhor que da suspensão, então os produtos mais modernos, os ceticidas mais modernos, eles já vêm nessa formulação de concentrado emocionável, tá? É portanto, a necessidade de agitação não é tão crítica. A cauda fica com aspecto leitoso, então praticamente todos os produtos concentrados emocionável, a cauda fica leitosa. importantíssimo esse slide, tá? Formulações de pré-mistura, então para a diluição em água, tá? Então você joga ali, por exemplo, aqui nós temos em azul, para a diluição em água, os passos, A, B, C, D, E. Então dois líquidos imissíveis separados em duas fases, um e dois, tá? Então quando nós temos aqui um e dois, você precisa ali agitar bastante esse produto. aqui no caso a emulsão da fase dois dispersa na fase um, então aquele produto, aquele inseticida, que primeiro ele estava lá em cima, ele forma esse emocionável, tá? Se a emulsão ela for instável, progressivamente ela retorna ao estado inicial das fases, né, separadas. Então se você utiliza ali o sulfatante, e aí entra aquela pergunta que o João me fez, né, se você, nessa fase aqui, aí sim, lá na casa do preparo do produto, o sulfatante ele vai se posicionar nas duas interfaces entre a fase um e a fase dois do produto e vai estabilizar a emulsão. Então alguns produtos como esse concentrado emocionável ele já vem com o sulfatante na formulação. Então você não consegue perceber aquela fase um e aquela fase dois na hora que você compra o produto, tá? É que nem aqueles óleos, né, as meninas aí que utilizam ali aqueles óleos, não sei se são da Natura, que tem trifásico, são três fases. Na verdade a empresa aquilo ali é um marketing, né, se você usasse ali um sulfatante ali como os outros produtos para diluir aquelas três fases, a vez o efeito do produto seria melhor, né, mas eles fazem propaganda daquelas três fases ali, na verdade você tem que agitar na hora que você vai utilizar para poder fazer o efeito melhor, né. Então, é, sulfatante ele é importante ali nessa diluição. falei para vocês dos polímeros, os polímeros eles são utilizados desde semente, né, para o tratamento de semente, nós já compramos a semente ali às vezes com um produto químico, então no interior tem a semente, tá, entre o interior e o polímero nós temos o ingrediente ativo, que a gente chama de tratamento e do lado de fora nós temos o polímero. O polímero geralmente ele é colorido, aqui pode ser azul, pode ser vermelho, depende da empresa, né, às vezes você compra semente, está azul, às vezes você compra semente, está vermelho, depende ali da estratégia de marketing da empresa. Por que o polímero fica do lado de fora? Para dar esse formato redondo, facilitar a distribuição da semente e também evitar ali a intoxicação do aplicador, né, que vai manusear essa semente ali, colocar dentro do distribuidor de semente ou às vezes plantar na matraca de forma manual. Então aquela camada externa que é formada por polímero, ela não é tóxica, tá? Na medida que essa semente cai no solo, a umidade do solo degrada esse polímero e esse ingrediente ativo ele entra em contato com a semente, é absorvido ali pela semente e vai proteger ali contra doenças e pragas, tá ok? Os produtos que agem como protetores retém os ingredientes ativos aplicados à semente e isola o ingrediente ativo aplicado do operador. Então tem essas duas vantagens aí da utilização ali de polímeros, tá? E eles são coloridos. Então geralmente aquela semente ela não é tão tóxica, tá? O problema é você passar a unha nela, ficar lavando ela ali na mão, usando ela debaixo de água, que aí degrada esse polímero e aí sim o produto entra em contato com a sua mão. Então sempre quando for manejar a semente tratada, o ideal é você utilizar o quê? Luvas, né? Pra proteção. Ah, professor, por que o senhor tá me explicando isso, tá? Qual a importância do conhecimento sobre essas formulações pra minha vida prática? Então, dentro da elaboração do receituário agronômico, que eu vou explicar pra vocês em uma aula como é que elabora esse receituário agronômico, tá? É importante você saber qual que é o tipo de formulação que você tá utilizando pra indicar também o método de controle. Se vai servir a aplicação aérea, se vai servir a costal, se vai servir a aplicação por água de irrigação, tá? Por pivô central. Então, em cima da formulação, por exemplo, vamos pegar ali um pó solúvel, tá? É um pó solúvel em avião, é impossível você fazer a aplicação, mas ele trabalha com volumes de caudas muito baixos, então se você coloca um pó solúvel dentro do avião, a tendência é ele entupir os bicos ali e não diluir essa cauda, tá? Então, pra avião, mas geralmente vai ser um concentrado emocionado, tá? Então, são exemplos ali que auxiliam ali na elaboração dessa receita agronômica. Adequabilidade ao produtor. Então, tem produtos às vezes que são um preço muito mais alto, apesar de ter uma diluição mais fácil, então, aquele pequeno produtor, ele não vai ter condição de comprar aquele produto com a formulação concentrada emocionada, que é um produto muito caro, tá? A disponibilidade de equipamento. Então, a gente indica ali um pó seco pra aplicação em cova, em laranja, mas o produtor, ele não tem aquele equipamento que é a rosca sem fim, que faz aplicação ali nas covas, né? Pra ele aplicar manual, ele vai gastar muito tempo, vai ficar muito exposto ao produto, então a gente não... Ele não tem um avião, por exemplo. Então, não tem disponibilidade pra aquele equipamento, tá? A medição do volume e peso versus peso, então é importante, né? Tem produtos que tem uma dose alta em litros por hectare, vai gerar um volume muito alto, você não vai ter espaço pra armazenar aquele produto, pra carregar aquele produto, às vezes você tá de caminhonete, às vezes você tá numa carroça, numa charrete, então você trabalha com todo tipo de produtor, né? Se indica ali um produto que é 5 litros por hectare, ele tem que levar 200 litros ali naquela caminhonete, não cabe, né? Na charrete, não cabe na charrete, o cavalo não aguenta, mas se for na caminhonete já cabe. Mas se for, por exemplo, 2, 3 mil litros, na caminhonete já não pode carregar aquela quantidade, é preciso de um caminhão, então às vezes o produtor não tem caminhão, tem que dar 5, 6 reais de caminhonete, já não compensa. Então, tomar cuidado, tá? No transporte, no armazenamento, se tem um local adequado. Falei pra vocês na primeira parte da aula que legislação, ela bate pesada essa questão de armazenamento, tem que ter um poço de contenção, tem que ter um lava-olhos, tem que ter lá todas as bancadas, tem que ter todas as bulas lá dentro, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, os ceticidas, eles são classificados como inseticidas. e eu tenho que colocar no silencioso aqui meu celular, só um minutinho, tá? Minha esposa, depois eu retorno pra ela. Beleza. Desculpa, turma. Então, pra controlar insetos, são inseticidas, tá? Pra controlar, por exemplo, afídeos, né? Afídeos são os pulgões, então toma cuidado, pulgão, muito comum em... em... em olerícolas, tá? Os afídeos, a gente utiliza ali aficidas. Pra formigas, nós chamamos de formicidas, tá? Então, aqui são os ingredientes ativos, por exemplo, os aficidas, o pirimicarbe, formicidas, os sulfuramidas, tá? Então, esses são classificações de inseticidas. Ah, eu queria um formicida aqui pra controlar a formiga, eu quero um aficida pra controlar afídeo, eu quero um inseticida. Isso mostra que vocês têm um conhecimento técnico mais aprimorado, tá? Em relação à penetração no inseto, os inseticidas são classificados como de contato, eles entram via exoesqueleto, tá? Um inseticida de contato, ele vai atuar somente na área que ele caiu ali, por fumigação, via espiráculos, então nós temos ali que esses inseticidas à base de pó, a controle de pragas de grãos armazenados, esses pós, eles entram no inseto via espiráculos, as aulas de entomologia geral, espiráculos são substâncias utilizadas ali na respiração dos insetos, inseto não tem nariz, tá? Ele tem espiráculos, então lembra lá da entomologia geral. Ou via ingestão, então são exemplos de lagartos que são mastigadoras, elas se alimentam de plantas e vão ingerindo ali aquele inseticida, tá? Em relação à translocação no organismo tratado, os inseticidas são classificados como os de contato, então você aplica ali um inseticida de contato, ele caiu aquela gotinha ali na folha, ele vai atuar somente ali naquele local da aplicação, o próximo ali, tá? Alguns são de profundidade, ele controla tanto os insetos na forma abaxial quanto na adaxial, eles controlam os insetos que estão na parte de cima da folha, mas também controlam aqueles insetos que estão na parte de baixo da folha. A gente chama que tem um efeito de profundidade, tá? O inseticida de contato, ele já não funciona assim. Você aplicou o produto, aqueles insetos que estão na parte de baixo da folha, às vezes eles não são controlados. O inseticida com efeito de profundidade, e aí tome cuidado, né, que tem várias empresas oferecendo produtos que dão efeito de profundidade a inseticida e fungicida, que são falsos, né, que não funcionam, eles falam que aqueles produtos facilitam a penetração do inseticida para a parte de baixo da folha, tá? Nem todos são falsos, mas a maioria ali, 90%, não tem esse efeito aí comprovado, tá, de profundidade. É bastante complexo, são poucas moléculas que tem esse efeito de profundidade. E outro grupo importante é o grupo sistêmico, tá, que é feito a translocação vascular. O que é translocação vascular? É via xilema ou floema, tá? Lembrando que xilema transloca água e nutrientes do solo para a folha, e o floema eleva substâncias fotoassimiladas da folha para outros órgãos, por exemplo, para os frutos, né, para o enchimento dos frutos. Então, são os inseticidas, eles podem translocar tanto via xilema quanto via floema. Então, você aplica o produto ali na folha, ele vai atingir o fruto, vai controlar aquele inseto que está lá dentro do fruto, né, aquela coleobroca que está lá dentro do fruto. Aí, esses produtos nós chamamos de produtos sistêmicos, tá, eles translocam via xilema e floema dentro da planta. Então, nós temos produtos de contato, produtos com efeito de profundidade e produtos classificados como sistêmicos. Muito utilizado a campo esses termos, tá? O de profundidade eu me perdi um pouco. Profundidade é assim, João, você aplica o produto, né, com pulverizador, vamos supor que aqui seja um pulverizador, tá? Você está pulverizando ali, está saindo as gotas aqui. Aqui tem a planta, vamos supor que aqui é uma planta. Então, o produto, ele vai cair na parte de cima da folha. Só que tem alguns insetos, como acros, que estão na parte de baixo da folha aqui, ó. Então, quando o pulverizador aplica o produto, a gota cai aqui do lado de cima, ele não transloca, ele não rompe essa folha e vai lá para a parte de baixo. Então, aquele inseto que está na parte de cima da folha aqui, que a gente chama de adaxial, ele morre. Agora, aquele que está lá de baixo, protegido pela folha, sugando a folha ali, que não recebe o produto, ele não morre, porque o inseticida, ele não tem efeito de profundidade, tá? Ou seja, ele não transloca da parte de cima para a parte de baixo. Esses que são classificados como efeito de profundidade, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem você aplicar ele aqui na parte da folha, ele rompe a parede do celular ali, transloca dentro dos vacúolos da célula ali, que vai translocando, vai descendo e atinge o inseto que está lá debaixo da folha, tá? Então, em termos mais simples, ele vai varar o meio da folha até sair do outro lado. Exato, tá? Só a folha. Agora, o sistêmico não. O sistêmico, ele caiu na folha, ele cai lá no chilema e no floema da folha, ele entra no sistema da folha e distribui. Ele distribui até lá para o sistema radicular, tá? Ele distribui ali para folha, para caule, para fruto e às vezes vai até lá para a raiz, tá? Quando a gente usa como meio de ação sistêmico, o inseto, ele vai precisar fazer algum tipo de ingestão do material da planta ou ainda, mesmo ele sendo sistêmico, ele consegue por uma das outras formas de... É, boa pergunta. Por isso que tem três classificações. essa classificação aqui é em relação ao organismo tratado, né? A planta. Então, a planta, ele pode ter ação de contato, ele vai... Aí, ele vai controlar só onde que ele caiu, a ação de profundidade, que é de um lado ou outro da folha, o sistema. Aí, a outra coisa que você não pode confundir é isso aqui, ó. É a penetração no inseto. Então, por exemplo, o inseto, ele... alguns produtos penetram no inseto pelo exoesqueleto. Então, o inseto está andando lá. Ele passou em cima na gotinha do inseticida, geralmente pela tíbia, que é a parte da perna. Na hora que ele pega na tíbia ali, ele penetra no inseto. Então, pode ser sistêmico ou de contato, tá? Ele passou ali sobre a poça do inseticida ali, ele... ele ingere ali. Na verdade, o inseticida entra no seu corpo e controla o inseto. O que eu não estava conseguindo explicar da minha pergunta é porque, por exemplo, se eu usei um de efeito sistêmico, ele necessariamente, a penetração no inseto vai ter que ser por ingestão? Ou existe algum que está trabalhando sistêmico na planta e por fumigação, por exemplo, ela... João, é assim, a maioria dos produtos sistêmicos, eles são ingestão. São ingestão, né? O inseto tem que comer a folha ali, o fruto, a raiz ou o caldo para ele poder intoxicar, tá? A maioria dos inseticidas de contato, eles penetram via esqueleto, exoesqueleto. O inseto vai caminhando, entra em contato com o inseticida e penetra, tá? Fumigação é aquelas pasturas que a gente coloca lá no armazém que sobe com massa e controla pragas de grãos armazenados. Então, geralmente, uma outra tecnologia, tá? Que é a fumigação. Entendi. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai falando de sistêmico, vê se alguma coisa via ingestão e contato, contato. Via exoesqueleto, via contato com o inseto, tá? E o de profundidade, ele acaba, ele influencia também por ingestão ou profundidade costuma ser profundidade de contato? Geralmente, ingestão, tá, João? Tá. Porque dificilmente o produto, ele vai atravessar a folha e vai chegar em forma de gota embaixo. Ele vai chegar na forma de ingrediente ativo com a concentração bem baixa. O inseto vai precisar de alimentar pra poder... A diferença do profundidade pro sistêmico é que o sistêmico é só chilema-floema. Exato. E profundidade, geralmente, numa parte da folha abaxial pra daxial, ou seja, de cima pra baixo da folha, tá? E só a folha? Só a folha. Tá. Tá bom? Beleza? Beleza. E por último, turma, a classificação, tá? Essa aula é longa. Geralmente, lá na UBRO, ou se fosse aula presencial, que a gente teria duas horas de aula, duas vezes por semana, essas aulas são divididas em quatro aulas, tá? Eu tentei condensar em duas aulas. Eu poderia tirar pra vocês, que nem a maioria faz, né? Não dar o conteúdo pra vocês e falar que dê a disciplina, tá? Eu pegava ali a primeira aula e a última aula e deixava vocês sem duas aulas. Mas eu, como professor, acharia injusto isso aí com vocês que querem aprender, tá? Não aqueles alunos que não estão nem aí, né? Às vezes dá vontade de dar só uma mesmo e falar que eu dei a disciplina toda. Mas se vocês pegarem lá o PPC de vocês, todos os tópicos estão listados lá na disciplina de tomologia geral e tomologia agrícola, eu tô dando, tá? No meu plano de trabalho tem todos lá. Então, fique esperto. Será que todo mundo tá dando isso aí também? Fica atento. Isso aí é um direito seu, tá? Ter essas aulas todas. Lá no futuro vocês vão ser cobrados por isso, tá? Seja na entrevista de emprego, seja num concurso, seja pra entrar no mestrado. Então, eu prefiro dar mais do que dar menos aqui nas aulas, tá? Então, desde a classificação dos inseticidas, nós temos os inseticidas organossintéticos, tá? Que são substâncias orgânicas, sintéticas. O que é um organossintético? Organo é... Vocês lembram lá de química orgânica. Na química orgânica, a gente estuda compostos de carbono e hidrogênio, tá? Inseticidas organossintéticos são inseticidas que têm carbono e hidrogênio na sua constituição. Sintéticos são produzidos pelo homem, tá? Então, organo de carbono sintéticos e produzidos pelo homem. Os principais são os clorados, o DDT, que foi o primeiro inseticida no mercado, os ciclodienos, eu vou passar pra vocês depois, os fosforados, também chamados de organofosforados, os carbamatos, os piretroides e outros organos sintéticos, tá? Além desse, nós temos os inseticidas de origem natural, origem vegetal, que é a nicotina, que é baseada no fumo, né? A zadiractina, que é lá no NIM, que é uma planta tóxica, e o piretrume, o piretrina, que é lá nos cravos, tá? Nos cravos de funto, lá nas margaridas também. Além dos de origem vegetal, nós temos de origem microbiana, que são as lactonas macrocíclicas, que são as avermectinas, utilizadas no controle de bermes, em bovinos, por exemplo, os bacilos trigenses, que são BT, e suas toxinas, e as espinosinas, tá? Todas essas de origem microbiana. Então, vamos começar pelos organos sintéticos, que são os mais importantes. Então, vamos começar lá pelos clorados, como o próprio nome diz, além do carbono, né? Hidrogênio, dos organos sintéticos, os clorados, eles têm na constituição química deles, o cloro, tá? Então, é cloro, carbono e hidrogênio. São produtos insolúveis em água, então, geralmente, eles não formam soluções verdadeiras, são produtos antigos, mas são altamente solúveis em tecidos gordurosos, ou seja, lipofílicos. Então, eles não diluem em água, mas diluem na nossa pele, Diluem lá na parede do inseto, né? Lá na cutícula do inseto lá. Então, eles conseguem penetrar de forma fácil ali nos organismos. Moderada a alta toxicidade para mamíferos. Então, vocês já sabem, quando eu falo moderada e alta toxicidade, lá na DL50, né? Na exposição dérmica, eles são produtos ali de média ou alta toxicidade para mamíferos, né? São muito persistentes, aí eu já estou falando da classificação ambiental, eles têm baixa reatividade no solo, eles são pouco voláteis e são pouco solúveis em água, tá? Então, eles ficam ali no solo, no ambiente, por vários meses ou anos. Então, são produtos ali bastante perigosos, tá? Tem amplo espectro de ação, então, vai controlar aquele inseto praga, mas, às vezes, vai controlar os inimigos naturais, como pragas e parasitoides também. Eles são não sistêmicos, tá? Então, eles são produtos ali de contato, eles não distribuem via xilema e floema nas plantas, e são inseticidas neurotóxicos, vai ser a toxicologia 2, tá? Que a gente vai falar sobre o mecanismo de ação dos inseticidas. 80% dos inseticidas, eles atuam no sistema nervoso, e nesse caso aqui, nos neurônios, tá? Por isso que eles são neurotóxicos. Então, atuam lá no sistema nervoso. Aqui, alguns exemplos, né? De moléculas à base de DDT, aqui o de cloro, de fenil tricloetano. Então, nós temos aqui moléculas de cloro associadas com anéis bezênicos, né? Com carbono e hidrogênio. O DDT, ele foi o primeiro inseticida, né? Disponível no mercado. Ele foi introduzido em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, ali. O uso, tanto médico, no controle de piolho, como agrícola, no controle de insetos. Foi banido mundialmente, devido à sua autotoxicidade ali, e também persistência no ambiente. Ainda é importante no controle de vetores. Mas, professor, ainda usa o DDT? Sim, pessoal. O controle ali do mosquito da dengue, ainda usa ali o DDT, tá? Mas aí, com autorização de uso para controle de doenças pelo Ministério da Cultura e Pecuária para Estes de Cimento, tá? Então, ele tem uso específico ali. Então, o DDT hoje, só para controle de vetor, tá? O fumacê. O fumacê é basicamente a base do DDT. Nossa, professor, então é tóxico? Sim, é tóxico, tá? O fumacê é bastante tóxico. É claro, turma, que a exposição nossa, ele é muito baixa, né? Então, a gente, a exposição nossa ali, algumas vezes por ano, baixíssima, não vai causar problema. Diferente lá da época, em 1942, que era usado todo dia para controlar a praga, para controlar o piolho, em doses elevadíssimas, tá? Hoje são aplicações ali, esporádicas, com a concentração bem mais baixa, com a molécula bem mais segura, tá? Então, não estou falando que o fumacê, a gente tem que esconder debaixo da cama, colocar a máscara, você correndo, tá? A exposição nossa é muito baixa. O BHC, também é um pó seco para uso doméstico, tá? Então, utilizado ali para controle de piolho também, para algumas pragas domésticas, também com uso proibido desde 1985, tá? Então, o Aldrin, é um exemplo ali desse produto, a base de cloro, o cloro, e os anéis benzênicos de carbono e hidrogênio. O ciclodienos, é um grupo amplo, tá? Possui alta toxicidade a mamífos, e aqui nós temos esses compostos aí, Aldrin, Diodrin, e Indosulfan, tá? O Indosulfan, até pouco tempo, ele tinha, permissão de uso ali na agricultura. Clorados de uso ainda permitido no Brasil. É claro, né, turma, que às vezes tem portarias que proíbem a utilização, depois tem outras portarias que regulam, autorizam essa publicação. Nós temos aqui acrescidos como o Dicofol, que é o Koltani, né, para o controle de ácaros, o DDT no controle de vetores ao uso da carga da superintendência de controle de verminoses, né, de doenças. O Indosulfan, que é o Tiodan, em cafeeira, algodão, cacau, cana e soja, para controle ali de pragas de solo, como, por exemplo, cervejos, né, é utilizado ali, juntamente ali, na aplicação em suco de plantio. Então, clorados, segundo grupo, fosforados, organofosforados, tá? Então, fósforo, vem, já, já, mostra para vocês que vem fósforo aí na constituição química, além de carbono e hidrogênio. 30%, 40% de todos os ceticidas no mercado são fosforados, então, é o grupo mais importante, tá, que nós temos. Eles são mais tóxicos para vertebrados do que os clorados, então, é importante, eles geralmente são tais vermelhas, tá, ou amarelas. Podem ter atividades sistêmicas em plantas, então, eles podem ser translocados via xilerma e florema, no caso do forato, ou animais, né, no caso ali do triclorfom, tá, que é também translocado ali em animais. São quimicamente estáveis e não persistentes, então, em risco ambiental dos fosforados e organofosforados é baixo, então, eles reagem com micro-organismos, com a matéria orgânica do solo, é degradado de forma rápida. Foram sintetizados primeiramente pela Bayer, né, na Alemanha, na década de 30, a Bayer, que está com vagas aí para estagiários, para recém-formados, uma das melhores empresas que eu falei lá na primeira aula, a Bayer, ela se tornou uma das maiores potências nessa área de fármacos e inseticidas e começou lá em 1930 com a criação dos primeiros fosforados, né, então, hoje é uma multinacional que comprou a Monsanto, para vocês terem uma ideia, que era uma das maiores multinacionais americanas, né, e a Bayer simplesmente foi lá e comprou por alguns bilhões ou trilhões de dólares ali a Monsanto. Inseticidas neurotóxicos atuam a nível de sinapse, então vou explicar para vocês na próxima aula o que é um inseticida que atua a nível de sinapse, tá, inibindo a enzima acetilcolinesterase. Nossa, professor, a nível de sinapse inibindo a enzima acetilcolinesterase. Hoje vocês não sabem nada sobre isso, mas na próxima aula vocês vão saber, tá. A constituição aqui é a base de ácido fosfórico, né, então nós temos o fósforo ali, nós temos cadeias de oxigênio, né, de carbono, então são estruturas laterais ali através de metano ou etano, tá, e sempre grupos migrantes, tá, estrutura geral de um fosforado derivado do ácido fosfórico. Aqui alguns exemplos de produtos comerciais, né, o diclorovose, o malation, bastante utilizado até hoje, o disufoton, o clorpirifose, um dos inseticidos mais utilizados no mercado hoje, paration, então nós temos vários produtos aqui bastante entregados, tá. Na agricultura, eles são utilizados na proteção de grãos armazenados, então no caso do fenitrotion, que é o sumition, pirimifose metílico, ou actelic, actelicobiol, é muito utilizado no armazenamento de sementes, para controle de pragas de grãos armazenados, né, a gente utilizava muito na Dupont, é o actelic, junto com o cobiol, para controle ali de traça e de, também de caruncho em sementes, tá. Acarecidas não sistêmicos, então nós temos acarecidas como o diazinon, para controle de acro, da leprose, nos cítulos, e o etion, tá, que também é outra acarecida bastante comercializada. Nós temos os granulados sistêmicos, que é o forato, o granotóxico, o disfuton, que é o disciston, e o dimetoato, que é o dimetoato, que é utilizado ali para controle de pragas ali de solos e da parte aérea, tá. E também nós temos o neguvon, que é o tricorfon, que é um organo fosforado utilizado ali para controle de bermes, né, em bovinos. Então nós falamos lá dos clorados, dos fosforados, agora dos carbamatos, tá. Então carbamatos, mesmo modo de ação dos fosforados, então atuam lá na cetilcolina, né, nas fendas sinápticas a nível cerebral. Toxicidade, ela é variável, então ele é muito tóxico a abelha, tem vários estudos, alguns estudos publicados em revistas de importância, como a Nature, que mostra esses carbamatos impactando ali as abelhas, tá. São mais voláteis que os clorados, então tomar cuidado, né, eles dispersam ali no ar, principalmente quando a gente aplica ali em condições de alta temperatura e baixa umidade, como está acontecendo agora, né, é difícil aplicar inseticida nessa condição, principalmente inseticidas que têm alta volatilidade, eles perdem ali para o ambiente. Melhor lipofilicidade que clorados, não são bioacumulados, então eles não acumulam na gordura, né, então na cadeia trófica ali que eu falei para vocês de algas, de peixes, de peixes para águia, por aí vai, ou no caso nosso, né, na alface, no tomate, no ser humano, então a tendência nossa é para alguns produtos aí acumulando, no caso dos carbamatos, não, tá, eles não acumulam na gordura dos organismos. Rápida degradação, então são produtos que degradam rapidamente no meio ambiente, alguns compostos são sistêmicos em plantas e alguns são nemasticidas, tá, que controlam ali nematóides. Uma estrutura de um clorado, tá, então ele tem ali o carbono, o carbânico, na estrutura geral de carbamato, desculpa, então derivado do ácido carbânico é essa estrutura aqui, tá, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, tá, então tem um grupo migrante aqui que geralmente é um grupo à base de carbono. Exemplos, nós temos o aldicarme, que é o temic, tá, uma crescida importante, o carbofurã, que é o furadã, foi proibido, né, há poucos anos, o carbaril, que é o cevim, e aqui o pirimicarme, que é o pirimor, tá, então são exemplos ali de inseticidas cabamatos. Exemplo da utilização desse grupo de inseticidas, nematicidas, aldicarme, é, pra controle de dematóides, e carbofurã, que é o furadã, tratamento de sementes, nós temos o carbofurã, que é o furadão, carbosulfã, que é o marshall, e o tio de carb, que é o semevin, larvin, sistêmicos, nós temos o aldicarme, que é o temic, carbofurã, que é o furadã, carbosulfã, que é o marshall, aficidas específicos, que controlam pulgões, né, nós temos o pirimicarme, que é o pirimor, e o carbaril, que é o carvin e servim, que é de uso geral ali, tanto para aficidas, como inseticidas, como às vezes, formicidas, tá, os piretroides, tá, o que que são piretroides? Então, eles têm o mesmo modo de ação do DDT, então atuam lá nos canais de sódio, nos neurônios, né, a níveis de neurônios, não, em fendas sinápticas, vou explicar na próxima aula, são derivados das piretrinas naturais, que são originados de plantas, né, as plantas, ao longo dos milhões de anos, elas criaram estrutura de defesa contra insetos, né, como, por exemplo, o fumo, a nicotina, então o homem, o que que o homem fez? Identificou essas substâncias, como as piretrinas, em cravos, isolou essa substância, e produziu ela em laboratório, com potencial tóxico muito maior, então boa parte desses pesticidas são derivados de plantas, não são persistentes no ambiente, a ação é por contato, então não são produtos sistêmicos, pouco voláteis e lipofílicos, então eles não são volatilizados, ficam ali presentes na folha por vários dias, e acumulam ali na gordura, né, desses animais. Podem repelir pragas, então além do efeito agudo, né, que causa morte nas pragas, tem o efeito de repelência, ou também pode causar alergia aí no homem, tá, algumas pessoas, eles têm alergia ali a peritróides. Eles são fotoestáveis, então eles não degradam na luz, e, porém, tem rápida degradação no solo, tá, então eles são degradados, são pouco degradados pela luz, mas são altamente degradados pelo solo. Muito toxo insetos, mas bem baixa toxicidade para mamíferos, são moléculas mais modernas, tá, causam alta mortalidade de inseto, mas não causam tanto letalidade aqui, no caso, ao ser humano. São geralmente tóxicos para peixes, e alguns favorecem o desenvolvimento de ácaros. É muito comum você aplicar peritóide para controle de lagarta no milho, e aí passa ali uma semana, duas semanas, começa a aparecer ácaro, tá, então é um inseticida que pode favorecer ácaro. Representa 20 a 25% do mercado de inseticida, né, só pede ali para os fosforados, também tem vários representantes importantes de peritóides na agricultura mundial. Quais são os exemplos, professor? Para controle de lagartas, de besouros, né, pulgões, trips, traças e baratas, nós temos a permetrina, que é o ponce, a sipermetrina, que é o simbux, a deltametrina, que é o deciso, o cobiol, falei lá do arquitérico, o cobiol também, controle de pragas de grãos armazenados, e o lâmbida cialotrina, né, que é o karatê. E os acaricidas, nós temos lá a fempropratrina, que é o danimem, e bifentrina, que é o talstar, tá? Aqui sempre, turma, entre parênteses, o nome comercial, e aqui o ingrediente ativo, né, do produto. Outros organos sintéticos, então, além dos clorados, dos fosforados, dos carbamatos, dos piretroides, nós temos os neonicotinoides, vou falar mais rápido, tá? Neonicotinoides, derivados, melhorados da nicotina, produzidos pelo homem, agem na sinapse, então, eles agem ali, esse sistema nervoso central, inibindo ali, um neurotransmissor, que é a cetiocolina, vou explicar na próxima aula. Exemplos, imidaclopride, acetomipride, tiametoxan e clortianidina, tá? São sistêmicos seletivos, ou seja, só controlam as pragas, não matam os inimigos naturais, que é importante, e são eficientes ali, principalmente, contra insetos sugadores, né, exemplo, em mosca branca, pulgão, então, controla bem esse tipo de inseto. Os organos suforados, né, que são o propagite, são acaricidas específicas, então, controla ácaros. Há os derivados de nereistoxina, que é uma toxina de um verme marinho, tá? Exemplo, o cartape, que é controle de traço do tomateiro, que é uma das principais pragas, ele praga chave do tomate. Os fenilpirazóis, que é o fiplonil, que é o regente, para controle de formigas, cupins, pragas de solo e carrapatos, então, bastante vendido, né, um dos produtos aí, com maior comercialização. Os organoestanínicos, que são um grupo de acaricidas com função fungicidas, introduzidos em 67, apresentam estânio central à molécula, tá? Então, sempre tem o estânio, atua no metabolismo respiratório, então, vou falar pra vocês que alguns aceticidas atuam na respiração dos insetos, tá? Exemplos são a azociclotina, o ciexatim e o óxido de febutatina, tá? O crofenapi, que atua de forma semelhante aos dinotrofinóis, bem mais seguros a mamíferos, tem uma natureza ácida e vem mostrando grande potencial de uso, tá? O crofenapi, bastante utilizado mesmo. É as sulfonamidas florinadas, que a sulfonamida é o representante do grupo atualmente em uso, tá? É importante em iscas formicidas, formigas cortadeiras, como as saúbas e as formigas limões. Atua no metabolismo respiratório de insetos, então, atua ali na respiração, tá? Outros são as cifureias, que são reguladores de crescimento de inseto, inibe a síntese de quitina, então, atua ali evitando que os insetos cresçam. Lagartes e lavas e alguns besouros são controlados pelas siluréias. O diflubenzuron, que é o dimilim, e o triflumuron, que é o alcistim e outros, tá? Então, eles atuam ali no crescimento desses insetos. Juvenoides e antijuvenoides, metopreno, fenoxicarbe e piriproxifem. Eu vou explicar pra vocês como que agem os inseticidos juvenoides e antijuvenoides na próxima aula. Os antijuvenoides, que é o precoceno, e os equidisteroides, né? Que atua na equidíze dos insetos, que são os tebifenoside e o metoxifenoside, tá? Eles atuam ali evitando ali que os insetos sofram equidízes e que sofram ali metamorfose. Além desses órgãos sintéticos que são à base de carbono e hidrogênio produzidos pelo homem, nós temos de origem vegetal, tá? Muito utilizados ali, às vezes, na agricultura orgânica ou em controle em áreas domésticas, né? É importante, turma, que quando o produto é de origem vegetal, não quer dizer que o produto não seja tóxico, tá? Por exemplo, a nicotina, que é o fumo, ele não é permitido na agricultura orgânica, porque ele é muito tóxico, inclusive ali o meio ambiente e os aplicadores, tá? Então, não quer dizer que 100% dos produtos de origem vegetal eles sejam ali autorizados e sejam baixo risco, tá? É muito menor o risco, mas não quer dizer que é 100% seguro, nós vamos ter que utilizar os EPIs, utilizar máscara e tomar ali e evitar a máxima exposição para reduzir o risco toxicológico, tá? A azadiractina, que é o NIN, é derivado de uma árvore, né? Que é essa árvore aqui, é também utilizada ali no controle de insetos, tá? E as piretrinas, né? Que é o chisântemo, os famosos casos de fundos, etc., da mesma família, que nós extraímos ali as substâncias, né? Que são tóxicas ali para controle de insetos. Os inseticidas microbianos, as vermictinas, que são produtos de fermentação de estreptomices avermitines, abamegvertina, que é o vertimec, que são utilizados ali contra traço tomateiro e acros fitóficos, tá? Então, são insetos à base de micro-organismos. As espinosinas, que é esse micro-organismo, que é a Sacropolis fora espinosa, o Spinosadio tracer, hoje é um dos inseticidas ali com melhor eficiência para controle da lagarta, do cartucho no milho, tá? São produtos ali bastante eficientes. O Bacillus trugiense, que é o BT, é uma bactéria do solo, tá? Em contato ali com o aparelho digestivo do inseto, formam as proteínas cristais, são altamente tóxicos, por exemplo, a alfa-endotoxina. São altamente específicos, então vamos controlar só três ordens, né? Que é a Lepidoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Coleoptera e Diptera, tá? Então, são poucas larvas, lagartes, que são controladas ali pelo Bacillus trugiense. Então, ele consegue ali preservar os inimigos naturais a campo, tá? Nós temos diferentes linhados de BT e produzem diferentes toxinas. Cada toxina é específica a um grupo de inseto, como eu falei. Algumas são para Lepidoptera, outras são para Coleoptera, outras são para Diptera. São fontes de genes para transformação genética de plantas. Então, essa bactéria isolaram ali a parte do DNA responsável ali para a formação de cristais nos insetos, multiplicaram esse material genético, introduziram nas plantas, né? Como milho e soja. Que é o algodão. Então, são mais de 50 anos que são utilizadas essas formulações da bactéria, né? Nós temos produtos ali químicos que são utilizados como inseticidas. Não é tóxico ao humano, tá? É organismo não-alvo. Então, baixíssimo problema ali. É estreito espectro de ação, então só controla aquelas ordens. Baixa persistência no campo, então não fica ali no solo, não fica numa safra para outra. limitações são contornadas pelo uso em culturas transgênicas e BT, tá? Então, a baixa eficiência que tinha desses inseticidas à base de bacilos trigiências, ela foi contornada ali pelo uso nas plantas. Então, aquela baixa persistência, aquele baixo residual que nós tínhamos com inseticida, quando a gente inseriu o gene na planta, aí ela começou a expressar ali essa bacilos trigiência, a parte do DNA da bactéria, do solo, e aí a gente teve um melhor controle dos insetos a campo, tá? Então, turma, essa era a nossa primeira parte da aula de entomologia e de toxicologia, tá? Eu vou interromper aqui a nossa gravação. Tchau, 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 tchau.